Famosa M25, clássico acidente básico de área. Tamo junto com a Bada Canal Clandestino Channel. Olha nós aí mais uma vez, temperatura 17 graus, são 12 e uns quebrados. Hora exata do clã, clã. Ei, tem caminhão envolvido, né? Fecharam lá, fecharam aqui. Uma, duas, três, quatro, acho que tem um monte de viatura. Três carros e um caminhão. Já dá até pra imaginar já, né? O cara vai trocar de faixa, tem um carro aqui embaixo, ele sai catando o carro, o carro vira, pega no outro e faz aquele balaio. Esse aqui é direto aqui. Famoso carro no ponto cego. As marcas de pneu que o cara bateu lá, cara. Caraca. Olha lá. Não tem um, dois, o caminhão. Ixi. Três, fudido, quatro, cinco carros. É, cara, eu saio da quinta e jogo pra oitava, não vai não, hein? Acho que fiquei uns 45 minutos parado aí nessa bodega. Hoje, vamos chegar lá no pátio, eu vou fazer a minha primeira... Service. Minha primeira troca de óleo. Uau, hein? Vou lá trocar óleo, trocar filtro, com esse negócio ali. Comprei um latão de óleo lá, vou trocar eu mesmo. O preço dos caras aqui aumentou demais, hein? Tá muito alto, hein? E... Vamos fazer a gente mesmo. Eu mesmo vou fazer, né? Scania. O caminhão que tá me dando umas doizinhas de cabeça. Bom... Acabei de fazer o... O service nesse daí. Troquei óleo, troquei... Tudo, né? Desfiltro tudo. Levar ali pra lavar. Esse aqui foi a minha bancada, uma bancada do mecânico. O negócio do óleo aqui, o... Como é que chama lá o rota... Não, rota... Rotator, né? A parada lá da centrífuga do óleo lá. Parecia que tinha uns 15 anos que não trocava, né, cara? Limpava nem nada, né? E todos os service que a gente paga, né? Eles colocam lá que foi feito, né? O item tava com... Parecia uma borracha dessa aqui lá dentro, assim. Dessa grossura aqui, ó. Tente foder com tudo, né, cara? Esse cara não... Cansei, eu não vou falar nada aqui. Eu não falo é nada! Agora vamos passar pra esse daqui? Poucas palavras aqui, eu economizei... Brincando, brincando, acho que umas mil libras. Só nesse aqui, ó. As peças eu trouxe tudo de Portugal. Eu trouxe um kit completo pra fazer a inspeção nele todo, né? A revisão nele todinha. E eu gastei cento e... Uns quebrados lá. Cento e alguma coisinha. Aqui só as peças. Daria uns... Quinhentos, uns quebrados. Ou seja... Já foi aí. Mais a mão de obra do mecânico, mais isso, mais aquilo. Os caras fazem igual com Deus, né? Igual vocês viram aí. Coloquei até as fotos no Instagram, lá. Fazem igual o botão deles, né? É... Ia dar mais uns 300, 400, 500 conto aí, não sei. Ou mais, né? Que o último service que eu fiz no caminhão ficou mil e... Mil e lá vai cacetada. É grana. E eu mesmo fiz aí tudo por 100 conto. Top, né? Obviamente... O professor de mecânica lá da Scania me deu uma mão, né? Ia fazendo, mandando foto e tudo. Me deu uma grande mão. Eternamente agradecida. Agora vamos passar pra isso. Esse é o outro que... O cara ligou e... Estava vazando óleo. Vamos ver onde é que esse vazamento de óleo está. Eu vou descer o óleo dele. Tem que fazer a inspeção nele também. Revisão, né? Inspeção e revisão. E ver se a gente acha esse bendito vazamento. Aí eu descia os plásticos dele debaixo ainda. O problema agora... Que eu fiz a burrada que eu desci ele dos tucos aqui. Estava em cima das madeiras aqui. Estava mais alto pra entrada debaixo, né? E agora vai ficar apertado pra mim ir lá. Vamos lá. Vamos meter bronca. Tá aí. Meu kit... Mecânico esperto. Papelão. Bacia. Três chaves. Luva. E é nóis. Tive que deixar lá os negócios lá. Agora estou indo lá em Londres. Olha aqui. Boa sanga! Vamos lá pegar as peças do V8. E tem que abrir o cárter do azul lá. Pra ver o que aconteceu lá dentro e tudo. Ou seja, mó treta, né? Mano, mó treta. Mó treta. Mó treta. Ontem já comecei aí... Começamos, né? A lavar as outras peças. O rapaz já colocou... Nosso doutor. Doctor. Colocou a... Já colocou as camisas, né? Os cilindros e tudo. Mas tive que parar um pra começar outro e... Ah... Não deu o que passou, não. E vim aqui de manhã é uma bosta. Acho que o V8 tinha que ter vinte de tarde. Não sei se já vai dar pra colocar as... As cabeças hoje, né? Os cabeçotes. Mas vamos lá. Vamos lá. Olha o lavador profissional aí, ó. Você tá doido? E olha o toque final nas cabeças. Já tem dois dias que não estamos esfregando e limpando. E eu tô com as mãos todas arrebentadas, galera. Essa parte pior, eu acho. Bem zoado, né? Desinjetou aí, ó. E essa aqui foi a... A retificada lá, ó. É a única que tava precisando, né? Porque as outras tá todas boas, né? Todas boas, né? Essa foi a única. A gente, em dois, começamos a... A limpar os pistões. Acho que as onze da manhã acabamos agora. Já são duas horas da tarde, né? Onze e meia da manhã. Uma e meia da tarde a gente acabou. Só os pistão, né? Oito pistão. Pistões. Aí já deu uma lixada na... Nas cabeças. Na onde vai a... As juntas, né? Oito pistões. Oito pistões. Oito pistões. Oito pistões. Aqui também. Tá pesado. Tá com sinal que ela tá suja pra caralho. Vamos lá dentro, ó. Que aí depois eu assisto o vídeo de novo. Aí eu posso fazer um tutorial. Eu ponho a televisão ali. Vou desmontando o V8. E vou remontando. Só assistindo lá, tá ligado? Só assistindo o vídeo. Não sei se tu já sabe o que fazer. Ó, lavar as peças tu já sabe. Vamos lá pra cima. Tá ligado? Ahn! Ele tem um lado do anel. só para arrancar o QB-3 esse ai né o primeiro de cima qual que é de fogo o do meio compressão e óleo tá para mostrar os pistões que eu limpei ficou bom hein é bom na próxima vez nunca tive os dedos tão grosso igual eu tô com os dedos agora a próxima vez o próximo e aí e aí tem uma ferramentinha aí cara ferramentinha fechou e aí 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 Obrigado.